Desde o início de 2015, mais de 600 mil migrantes e refugiados chegaram à Europa. Outros 3 mil morreram ou estão desaparecidos, informou a Organização Internacional para as Migrações. E a situação dos estrangeiros que estão vivendo em tendas ficou ainda pior, por causa do inverno antecipado que já chegou à Europa. Direto de Berlim, Flávio Aguiar comenta o drama dos refugiados. Esse frio prematuro agora tem um efeito bastante negativo, porque os milhares, dentre os milhares de refugiados que estão procurando a Europa, em muitas regiões frias, inclusive, uma grande parte deles está abrigada em condições muito precárias, em tendas que não têm calefação, com problemas de saúde, portanto, sobretudo para as crianças, mulheres. E os eventuais mais idosos que vêm acompanhando essa primeira leva de refugiados, sendo que outras virão atrás, inclusive durante o inverno, com as mulheres, crianças, sobretudo, que ficaram para trás e que agora estão vindo à procura de seus familiares, filhos mais velhos, maridos, etc., e que vão certamente chegar. A situação se agravou mais ainda também, porque nesta quinta-feira um refugiado afegão foi morto com um tiro ao tentar atravessar a fronteira da Turquia para a Bulgária. Um grupo de 50 desses refugiados tentou forçar a passagem, sendo que a Bulgária fechou a fronteira, e foi confrontada por alguns policiais búlgaros. E na confusão que se seguiu, um deles foi atingido por um tiro. A situação dos refugiados também foi motivo dessa reunião de cúpula em Bruxelas, com a União Europeia fazendo uma oferta à Turquia de um auxílio suplementar de 2 bilhões de euros para que a Turquia retenha refugiados em seu território, impedindo-os de continuar a marcha em direção ao restante da Europa. A Turquia conta com o maior contingente desses refugiados, 2 milhões no continente europeu, vindos, sobretudo, da Síria. E a maioria deles, ou grande parte pelo menos, tenta passar para outros países. A União Europeia, além da oferta financeira, chegou a tratar, inclusive, ou pelo menos a aventar com a possibilidade de atender velhas reivindicações da Turquia, como a não exigência de visto para a entrada de seus cidadãos nos outros países da Europa, e também o seu ingresso definitivo na própria União Europeia, a Turquia que já é membro efetivo da OTAN. É uma situação realmente bastante complicada, que tem, inclusive, provocado tensões aqui na Alemanha, com a própria coalizão do governo da chanceler Angela Merkel, que reúne a União Democrata Cristã e a União Social Cristã da Baviera, sofrendo tensões e exalhamentos, com resistências até mesmo dentro do partido da chanceler, pelo seu tratamento considerado demasiado liberal em relação aos refugiados. Flávia Guiar, para a TVT, direto de Berlim.